Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Hoje a gente vai falar de um atributo importantíssimo no jogo Que é a afinidade Afinal de contas, pra que serve essa afinidade, beleza? Vamos fazer alguns testes e mostrar na prática como funciona o atributo afinidade aqui no Monster Hunter World Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like que ajuda demais aqui no YouTube E sem mais delongas, vamos pro vídeo Basicamente galera, afinidade é a chance que você tem de acertar um dano crítico no monstro Se você está com 0% de afinidade, você sempre acertará 100% de dano Que é o dano normal, o dano puro Porém, se você tem afinidade acima de 0, você passa a ter uma probabilidade de acertar dano crítico E o dano crítico aumenta 25% do dano puro, beleza? A gente está aqui no momento com uma Great Sword E eu estou sem nada, eu desequipei tudo, tá vendo? Estou sem nenhuma armadura, nenhuma skill ativa Então, a gente está com 15% de afinidade ainda assim Eu escolhi uma arma de 15% E a gente vai ver quanto ela está dando aqui no momento de dano sem equipamento algum Apenas com 15% de afinidade Ou seja, em 15% das vezes Ela pode dar um dano de 25% a mais, né? Por padrão, vocês estão vendo que ela na maioria das vezes Está ali, tirou 130 de dano, tá vendo? Na maioria das vezes, ela tira ali na faixa de 102, 105 E em 15% das vezes, ela pode tirar um dano maior Então, basicamente, isso é afinidade positiva, tá? Daqui a pouco a gente vai falar da afinidade negativa Então, relembrando, afinidade é a chance de causar dano crítico Nesse caso aqui, a gente está com 15% de afinidade E aí, como que a gente melhora a nossa afinidade no jogo? Eu vou falar todas as skills no final do vídeo Mas vamos começar aqui com a skill que é mais comum de ser utilizada em todas as builds Vamos colocar aqui, exploração de fraqueza Então, essa nova build aqui agora Eu vou ter informações do equipamento Basicamente, a gente colocou 3 níveis de exploração de fraqueza Então, eu estou utilizando só a espada Um capacete de tapar o dragão-rei E uma joia Para colocar a exploração de fraqueza no nível 3 O que ela faz? Ela aumenta ali, em 50% de afinidade E os golpes que acertarem os pontos fracos do monstro Então, somando com os 15% de afinidade que a nossa arma tem Por padrão A gente já tem 65% de chance de acertar um dano crítico Então, vamos lá Vamos voltar aqui e vamos ver como que afetou 105, 126 Está vendo que começou a aumentar a frequência Com que os golpes tenham dano a mais Esse último dano foi 126 Que nada mais é do que aproximadamente 25% a mais do nosso dano puro Ou seja, é quando você acerta um ataque crítico Então, os ataques críticos Eles se tornam mais frequentes Quando a gente adiciona exploração de fraqueza Vamos atacando aqui Mais algumas vezes Olha, 126 Acertou, está vendo? Vamos de novo 102 126, está vendo? Então, com 65% A gente vai acertar dano crítico Vamos lá 126 Então, está aí Agora, a gente vai mudar para outra build Que está com 100% de afinidade Então, 100% de afinidade Está aqui 100% de afinidade Por quê? É a mesma arma O equipamento agora A gente está com É um doner gigante Que dá poder máximo O poder máximo Basicamente, ele aumenta 20% da afinidade Quando o nosso vigor está cheio Normalmente, o vigor fica cheio Quando a gente não está esquivando Nem fazendo nada Então, as skills ativas aqui No momento São exploração de fraqueza Que dá 50% de afinidade O olho crítico Nos dá 30% a mais De afinidade estática Então, são 50% Da exploração de fraqueza Com 30% do olho crítico Já dá 80% Mais 20% do poder máximo Já dá os 100% Mais os 15% da arma Dá 115% Então, agora a gente tem que tirar Crítico sempre Sempre que a gente acertar A pilastra Ó, 130 126 Tá vendo que não está caindo mais Para 102 Como estava antes Por quê? Porque agora a gente está realmente Acertando 100% do dano crítico Nossa afinidade está em 100% Está acima de 100% Então, por isso que a gente está Sempre acertando agora Nessa faixa 126 130 Entenderam? Então Basicamente Isso é afinidade Lembre-se De quanto isso é importante Quando você estiver considerando Aumentar o seu dano crítico Tá? Agora Que você já entendeu O que é afinidade A gente pode Vai falar também Da afinidade negativa Vamos pegar uma arma aqui Com afinidade negativa Por exemplo Mostrar aqui na prática A gente está com A flame Tarot Parrot Que tem Ali Menos 20 De afinidade O que que isso significa? Enquanto a afinidade Positiva Afeta Em você acertar Um dano crítico E aumentar o dano Padrão O dano puro Em 25% A afinidade negativa Reduz esse dano Em 25% Então o que que quer dizer Essa afinidade aqui De menos 20% Quer dizer que em 20% Dos nossos golpes A gente vai acertar Um dano 25% Menor, né? Vamos mostrar aqui na prática Então 104 Tá sendo o nosso dano puro Vamos repetindo Isso algumas vezes Que em algum momento Aí, ó 78 Tá vendo? Então Acertou um dano Que é Perdeu 25% Do dano, né? Em 20% Das vezes Eu vou perder aí 25% De dano Acertou 78 De novo Entendeu? Como é que a afinidade Negativa Vai agir Olha lá Acertou 78 De novo Então basicamente Uma forma de você Tá corrigindo Essa afinidade Negativa É colocando Olho crítico Exploração de fraqueza Ou fazendo Aquele aumento De arma O aumento de arma Que tem Logo ali embaixo Lá no ferreiro Você pode aumentar A afinidade Também, né? O aumento de afinidade Já vai ajudar Também A melhorar A afinidade Da arma E consequentemente Acertar mais Danos críticos Então essas são As principais formas Eu vou citar agora As principais skills Que afetam Diretamente A afinidade Da build Beleza? Então vamos lá Vamos falar Dessas skills Agora que vocês Já entenderam O que é A afinidade Alguma das skills Que afetam Diretamente A afinidade São Olho crítico Como a gente Já viu Até nos testes Mesmo Olho crítico Aqui No nível 7 Vai aumentar Em 30% A nossa afinidade Isso é um valor Que vai ficar Estático E garantido Beleza? O reforço crítico Como que ele vai Reforçar Na verdade Ele vai reforçar O nosso crítico Se por padrão Você tira 25% a mais Com o reforço crítico Você vai tirar 40% a mais Então Quando você acerta 100% do dano crítico Quando a gente está Com afinidade 100% Você 100% das vezes Vai tirar 25% a mais de dano Com o reforço crítico 100% das vezes Você vai tirar 40% a mais de dano Basicamente Essa é a ideia Exploração de fraqueza Como a gente já falou É essencial Porque ele aumenta Em 50% A afinidade Quando você acertar O ponto fraco Dos monstros Então Não necessariamente É qualquer ponto Mas sempre que você Se focar Em acertar Os pontos críticos Do monstro Você vai estar Ganhando Aí os 50% A mais De afinidade Beleza? O saque crítico Ele aumenta a afinidade Ao realizar Ataques imediatos Então Se você fez Aquele saque ali O saque crítico Ele aumenta A afinidade Quando você Dá o primeiro ataque Então Por exemplo Se você está Utilizando aqui A great sword E vai dar Aquele Já saca a arma Atacando O primeiro ataque Já vai Ter 100% De afinidade Basicamente Isso Se você já estiver No nível 3 Então Para great sword Saque crítico É bastante útil Outra skill Que aumenta a afinidade É a skill Agitador O agitator Para quem está Jogando em inglês Basicamente Quando os monstros Rugem E ficam mais bravos No meio da batalha Ela é ativada E se estiver No nível 5 Vai aumentar Em 15% A afinidade E aumenta Também O ataque Então É uma skill Bastante Utilizada Também Em builds Mais ofensivas Outra skill Que aumenta a afinidade É a poder Massimo Ou Massimo Might Para quem joga Em inglês Basicamente Basicamente Ela aumenta Em 30% A afinidade Quando seu vigor Estiver cheio Normalmente Muito utilizada Nas light Bowguns Da vida Heavy Bowgun Você fica Bastante Parte do tempo Com seu vigor Cheio Outra skill Que aumenta a afinidade É poder latente Poder latente Basicamente Aumenta de forma Temporária A afinidade E reduz o consumo De vigor Sob certas condições Que condições São essas Basicamente Quando você recebe Dano do monstro Você recebe 180 de dano Se o monstro Te der um dano Forte Poder latente É ativado E aí Esses benefícios De afinidade E vigor Vão entrar Em consumo Ou Também Se você estiver lutando Com o monstro Por mais de 5 minutos Aí O poder latente Também É ativado E ele dura Cerca de 90 segundos Beleza Então quando ele é ativado No nível 5 Ele vai aumentar A afinidade Em 50% E reduzir O consumo Do vigor Em 50% Beleza Então fica ligado É outra skill Aí que age Diretamente Na afinidade Uma observação Importantíssima Aqui Tudo isso que a gente Falou até agora Sobre afinidade É válido Para o dano Puro da arma Isso não engloba Aquele atributo De ataque De fogo De gelo De raio De dragão E etc Por que? Porque se você Quer agregar Ainda Esse dano Elemental No dano final No monstro Você vai ter que ativar Elemento crítico E para isso Você precisa utilizar Duas partes De ratalus Ou utilizar Uma das armas Novas Que já Que a Curve Tarot Está dando Que já Vem com Elemento crítico Ativado Agora se for Uma arma Que não é da Curve Que não tem Elemento crítico Ativado Você precisa Necessariamente Usar duas partes De ratalus Para ativar A skill Domínio de ratalus Que dá Elemento crítico E consequentemente Tudo que a gente Falou aqui Sobre afinidade Sobre dano crítico Vai ser agregado Também A O dano base Mais aí O dano elemental Da arma Beleza? A mesma coisa Vai para status crítico Se você quer Agregar aí O dano de paralisia O dano de sono De veneno De explosão De forma crítica Ao dano puro Você vai ter que ativar A skill status crítico Que normalmente É utilizando Três partes Do set De Zora Magdarus Ou as novas armas Que já Da Arctempera De curva Tarot Que já vem Com status crítico Por padrão Então Usando Uma arma Que já Você já tem Isso ativado Já vai herdar Aí o dano crítico Ou então A outra opção Usar três partes De domínio De Zora Magdarus Beleza? E para fechar A última skill Que afeta a afinidade É o reforço De ataque A partir do nível 4 Ele acrescenta Mais 5% De afinidade O que já é um bônus E às vezes Ajuda você A conseguir O 100% De afinidade Já que muitas armas Tem por padrão 10% 15% E às vezes Fica faltando Aquele 5% Ali Então Reforço de ataque Nível 4 Já dá Esse 5% Beleza? Basicamente É isso galera É isso que vocês Precisam saber Sobre afinidade Eu espero que Esse vídeo Tenha ajudado Você Se ajudou Não esquece De dar aquela voadora De dois pés No like Ajuda demais Aqui no youtube Se você não é inscrito No canal Fica convite Para se inscrever Se já é inscrito Não esquece De assinar o sininho Para não perder Outros vídeos Aqui do canal E se puderem Recomende Esse vídeo Para outros hunters Que não conhecem Esse atributo Para poderem ver Na prática Como funciona Aproveite Para conferir Outros tutoriais De Monster Hunter World Que tem aqui no canal Qualquer dúvida Que ficou Deixe aí nos comentários Que eu vou estar Respondendo Beleza? No mais É isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E Fui! Fui!